Gente, hoje eu tenho uma coisa muito importante pra gente fazer. Tem uma visita que chegou, resolveu vir aqui pra minha casa e o nome dela é... Minha avó, é isso mesmo. Só que ela só vai conseguir chegar aqui se você deixar o like e se inscrever no canal. Então, deixe o like aí embaixo e se inscreve no canal. Se vocês quiserem ver mais vídeos da vovó, da multivovó BR aqui no canal. Eu tô com um pouco de medo porque, é... Não sei o que ela vai falar, sei lá. Então, quero, sei lá, junto com vocês nessa aventura. Por favor, deixem o like aí embaixo e se inscrevam no canal. Senão ela não vai conseguir chegar, tá bom? Então, vamos ver. Se vocês já deixaram o like, talvez ela já esteja chegando. Deixa eu ver. Ela falou que tava chegando. A minha avó tem celular, né? Então, ela é mó legal. Cadê? Vamos ver. Vamos esperar ela aqui fora? Porque vai que ela chega e passa da nossa casa. Oi, minha netinha, cheguei. Vó! Tudo bem? Você mora muito longe, o ônibus não passa. Vó, tá muito fofinha, vó. Olha o tamanho dela. Você cresceu. Você tá tão bonita. Tão forte. Tá se alimentando. É, vó. Sim, eu tô. Eu tô fazendo bastante exercício físico nessa quarentena. A gente só pode se ver pelo Minecraft mesmo, né? Gostei. Verdade. Só do Minecraft. Ai, vó. Como é que você tá? Eu tô bem. Eu não consegui te ligar porque esse meu telefone aqui, ele é meu. Me figura com a vovó que é no Instagram. A vovó não tem Instagram. Eu quero Instagram. Vó, eu vou te ligar. Vó, eu vou te ligar, vó. Ai, tá bom. Desculpa, vó. Vem. Vamos entrar aqui em casa. Eu vou te dar um celular novo. Sério, eu vou te dar um celular novo. Na real, esse daqui que tá na minha mão, eu vou te dar. Eu tenho outro lá em cima que depois eu vou ficar pra mim, tá bom? Ah, que legal. Que celular é? É um iPhone X, vó. Nokia X? Não, iPhone, vó. Vem cá, vem cá. O que é um iPhone? Senta aqui, ó. Senta ali. Esse aqui é um iPhone, ó, vó. Vou te explicar. Pera aí. Tá vendo como ele é bonito? Nossa. Nossa. Quem é essa mulher bonita aqui? Ah, sou eu. Ah, tá na câmera. Vó, tá na câmera. Ó, vó, é celular. Ele tem tudo que tu precisa. Tem Instagram, tem um monte de coisa legal. Então, tu vai poder usar isso. Você vai poder ver, falar com suas amigas também. Vai ser incrível. Ah, eu quero um aplicativo bem legal. É, tem aquele aplicativo. Como é que é o nome? É, iFood. Ah, o iFood. O iFood é pra pedir comida, vó. Ah, então eu não quero, não. Como assim? Por que que tu quer o iFood? Eu que vou cozinhar tudo, meu filho e minha netinha. Ah, é verdade, né? Ó, fica com o celular caso dê algum problema com o outro. Vai aqui que tu não se adapta, sei lá. Já tá com os dois, tá bom? Não quero mais. Mas, 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 não quero mais. O quê? Ah, mas, não tem nem número pra ficar ligando aí. Não, vó, mas é que é touch. Ele é diferente. Esse celular, ele, na tela os números, não tem botão, entendeu? Não, eu não tô roubendo nenhum número nenhum, minha netinha. Ó, você vê, aperta ali, aperta ali o negocinho de ligar. Olha os números aparecendo. Uau, dá choque. Não dá, joque, vó. Tá, tá bom, vem cá, vai. Vamos conversar, como é que vai a vida. Me conta tudo. Vou fazer um bolo. Hã? Vou fazer um bolo. Um bolo? Sim. Você quer bolo de boteira? Eu quero um bolo de... Pode ser de chocolate? Tá bom. Onde tem ovo? Na geladeira, vó. Ah, me conta, minha netinha, a faculdade, como tá as coisas à vida, velho. O que você vai fazer? Tá indo tudo bem, vó. Tá indo bem. Eu tô... Eu tô gostando muito da faculdade. Tô... Tô estudando bastante. Tá sendo bem bom. Ai, que boca feira. Nossa. Tá direito. Nossa. Não rola, mas eu tô de dieta, vó. Não vou poder comer tanto bolo. Ah, não tem problema. Eu tenho um quadro, vou depoar ali na geladeira. Você pode comer tudo. Tá, tá bom. Tá bom. Eu vou guardar depois, sim. Mas, vó, tu tá se cuidando, né? Com o novo... A pandemia e tal. Tu tem que se cuidar, sabe? Sim, sim. Claro, claro. Tanto é que eu nem saio de casa lá no... É, isso mesmo. É, tem que ficar em casa. Só aquele manicureiro que tu pode vir me visitar. Porque senão... Sim. Sabia que as pessoas com mais de 60 anos são grupo de risco. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Ficar bem quietinho em casa, vó. Deixa eu buscar só. Mas agora que eu já tô aqui, eu acho que eu vou passar uma temporada nessa casa, minha netinha. Como assim, vó? Eu posso ficar aqui? Ah. Você tem uma casa tão grande. Tá, pode, vó. Quando que pode? Como é... Tu quer passar um tempo aqui? Um quarto aqui pra mim. Um quarto? Ah, já sei. Tu pode ir pro quarto de visita, vó. Quer ver? Vem cá, vou te mostrar. Ah, que legal. Olha só. Tem um quarto de visita aqui. Normalmente o Nalan que fica aqui, mas ele não tá dormindo aqui. O Nalan é meu amigo. Meu melhor amigo. Amigo. É. Quê? É sério, meu amigo. Tá bom, minha netinha. O que que é isso? Tô durante contigo? Eu vou montar meu setup gamer aqui. Como assim? Minha cadeira gamer. É uma cadeira de balanço, vó. Sim, meu netinho. Mas na hora que tu vai jogar, ela não fica balançando muito, não? Não, só pra frente, mas também. Esse computador é bem tecnológico, vó. Tem até um balde, olha lá. Foi pro seu avô que me deu no ano de 1880. Entendi. Ah, legal. Tudo bem, não. Pode ficar bem à vontade. Esse quarto aqui tem tudo que tu precisa. Eu não sei que a tua cor favorita não é azul, né? Não. É verde. Oh, igual eu, vó. Dá um abraço. É, então. Aí tu pode mudar as cores se tu quiser das coisas. Eu posso te ajudar. Depois a gente compra um tapete novo, uma cama nova. E tu passa um tempinho aqui. Que tal? Ai, minha netinha. Muito obrigado. Eu acho que pode ser. Que bom, vó. Que bom. Tá. E... Além disso, eu ia te perguntar, é... Como vai, tipo, lá no interior e tal? Se tu tá fazendo muita coisa, como é que tá? Olá, eu faço muita coisa. Bolo, pamonha. Pamonha? Milho, assado. Você já tinha vindo nessa casa aqui, vó? Acho que eu não tinha... Não, não, vó. Fica aqui pra dentro, vó. Pra dentro da cerca, vó. Aqui, ó. O que é isso? Vó, não. Isso é um trampolim, vó. Não. Não faz... É um trampolim, mas você pode ter trampolim nos ossos. Será que me afilou na aguinha? Não, vó. Por favor, não. Mas quando eu era criança da sua idade, eu conseguia. É, mas hoje a senhora é um pouquinho mais velha, lembra? Você é criança ainda. Você tá com quantos anos? Dez? Doze? Não, eu tô... Nove, vó. Dezenove anos já. Dezenove. Mas como o tempo passa rápido... É, eu sou maior de idade. Que foi ontem que eu peguei no colo. Parecia uma caixinha de leite. Pequenininha. Uma caixinha de leite. Entendi. E eu, vó, desde o início, tu sabia que ia gostar de verde? Você? É. Você gosta de verde? Vó, a minha cor favorita. Olha a minha roupa. Olha a sua... Agora vai sentido. Minha netinha. A minha cor favorita também é verde, vó. Legal. É de família. É de família, vó. É de família. Pode falar. Irmã, tem que ver por que eu não a vejo? A Rafaela. A Rafaela também. A cor dela não é verde. É a favorita. Mas ela gosta muito de azul. É. E aquela casa é dela, então? Não. Aquela casa lá é do meu amigo Noylan. Amigo? Amigo, vó. Ele só é meu amigo. Entendi. Então, nós temos que conversar com essa menina. Qual? A Rafaela. A Rafaela. Ela tem que gostar de mim também. É de família. Tá na tradição. Ah, é. Se eu apontar, eu tenho. Ah, vó. Mas acho que cada um pode gostar da cor que quiser, né? A gente fica feliz. Ah, tá bom. Ah, vó. Não, mas é muito fofinha. Enfim, já que você não pode pular na trampolinha, eu vou te mostrar. Olha só. Uh! Não, vó! Vó! Cuidado! Vó! Para, 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 para. Não, vó, vó. Cuidado. Eu vou dar lá do jeito, minha gatinha. Tá bem? Ah, meu Deus. Cuidado, meu Deus. Ah, meu Deus, meu Deus. Vó, tudo bem? Vou pular de novo. Eu só quero que tu fique bem, por favor. Não se quebra toda, tá? Eu vou fazer mais bolo, minha gatinha. Mais bolo. Tá bom, mais bolo. Gente, se vocês quiserem mais a vovó aqui no canal. Bolo, bolo. Meu Deus, vó. Se vocês quiserem mais a minha vó aqui no canal, deixa o like aí e se inscreve, porque tem muitas coisas que a minha vó ainda tem que saber. Tô de bolo! Vó, vó, é... Muito obrigada pelos bolos, viu? Eu acho que não estou agitando tudo assim. Torre de bolo! Parede de bolo! Galera, é isso. Bolo de bolo! Sempre bimonte, tá bom? Falou, galera. Que é bimonte? Tchau, tchau.